O Pantanal é uma terra que guarda castelos Onde habitam princesas Na espera de heróis E príncipes que as dispôs Participando de uma história familiar E doméstica, delirante Megalomaníaca Onde o desfecho geralmente É a loucura E a emoção da sua vida Psíquica e comportamental E a emoção da sua vida